Música Começam hoje as inscrições para o vestibular da UFSC 2020, agora as provas voltarão a ser presenciais, mas claro, para que isso aconteça, várias adaptações precisaram ser feitas. O uso de máscaras, por exemplo, será obrigatório para todos que vão participar do vestibular UFSC 2022. As provas vão acontecer nos dias 29 e 30 de janeiro, de forma presencial. De acordo com a presidente da COPERV, a Comissão Permanente do Vestibular da UFSC, Maria José Baldessar, a comissão vai exigir que uma série de protocolos sejam cumpridos durante o período de provas. A redução do número de pessoas nas salas de aula, então nós vamos trabalhar com o público entre 50% e 60%, nós vamos trabalhar com uma redução de 40% a 50% nas salas de aula, a proibição de fazer lanche na sala de aula. Tu pode levar uma garrafinha d'água, agora comer um sanduíche como anteriormente podia, comer uma maçã não, porque aí tu fica muito tempo sem máscara. São mais de 4.500 vagas disponíveis em 102 cursos de graduação nos campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinville e Florianópolis. A expectativa é que cerca de 25 mil estudantes se inscrevam para o vestibular. A presidente da ACOPERV afirma que caso a pandemia apresente sinais de piora, a comissão tem plano B. Se nós chegarmos no fim do ano, lá pelo dia 1º de janeiro, e a gente ter 100% de ocupação de UTI, a contaminação explodindo, novas cepas, a gente reavalia e pensa um plano em cima do Enem, ou um não presencial, ou a gente já tem estruturado isso, a gente já fez três processos não presenciais, os três com sucesso, então nós poderemos estar trabalhando. No primeiro semestre de 2021, não houve vestibular presencial na UFSC, como costuma ter todos os anos, por causa da pandemia de Covid-19. Agora, o andamento da vacinação foi um fator que levou a universidade a voltar com esse tipo de processo seletivo. Nós ponderamos a questão da ocupação hospitalar, nós ponderamos principalmente a possibilidade de vacina de todo o grupo que participa do vestibular, ou seja, quem é o nosso colaborador, o professor, o estudante, a segurança que faz a fiscalização. Além das inscrições, que vão até novembro, nesta segunda-feira também tem início o período para solicitar isenção da taxa de inscrição, que vai até o dia 29 de outubro. O valor da taxa é de R$ 155. Das mais de 4.500 vagas, 2.280 são reservadas à política de ações afirmativas. As inscrições para o vestibular devem ser feitas pelo site vestibular2022.ufsc.br até o dia 19 de novembro. Vamos aproveitar então e já acompanhar como está o calendário de vacinação contra a Covid-19 para esta segunda-feira no Estado. A capital aplica apenas segunda dose de Coronavac e AstraZeneca para quem está no prazo. São José e Palhoça vacinam com doses de reforço os idosos com 60 anos ou mais, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde. Também podem procurar os postos de vacinação pessoas que precisam da segunda dose. Em Biguaçu é a vez dos idosos acima dos 70 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde, além da dose 2. Criciúma imuniza a população acima dos 18 anos com a primeira dose, segunda dose para quem está no prazo e dose de reforço para imunossuprimidos, profissionais da saúde e faixa etária dos 70 anos ou mais. E em Lages, a vacinação é com a segunda dose e dose de reforço para o público específico. Se você tiver alguma dúvida em relação à vacinação aí na sua cidade, é só você acessar o site ou a rede social da Prefeitura do seu município, tá? Segunda-feira começando com as mesmas características que já vem acontecendo aí há pelo menos um mês em Santa Catarina, né? Nebulosidade e condição de chuva ao longo do dia. A gente, inclusive, hoje pode ter volumes um pouco maiores ali pelo norte catarinense. Pelo oeste, meio-oeste e também Planalto Sul. A gente até teve umas aberturas de sol agora ao longo da manhã. Pode acontecer novamente agora no comecinho da tarde, mas depois do meio da tarde a condição de chuva volta para essas cidades e regiões também. Vamos ver como é que ficam as temperaturas. Florianópolis com máxima prevista de 20 graus para essa segunda-feira. Urubicina, Serra Catarinense, máxima de 18, assim como Laguna no sul do estado, máxima de 18 graus. Pelo Vale de Itajaí, Manau tem máxima prevista de 19 graus. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter um pouco mais de aberturas de sol, mas mesmo assim ainda vai permanecer essa condição de nebulosidade, bancadas de chuva isolada, principalmente lá pelo literal norte de Santa Catarina. A gente vai ver como fica agora em relação às temperaturas para amanhã. Você percebe que não existe muita alteração, mas sim, ela sobe um pouquinho. Florianópolis tem máxima prevista de 20, assim como hoje em Urubici. Aí sim, já sobe para 20 graus a máxima prevista. Em Laguna, no sul do estado, sobe para 19. Em Blumenau, no Vale, sobe para 20 graus. Para quem não aguenta mais esses dias aí cinzentos e chuvosos, a boa notícia é que a partir de quarta-feira, aos pouquinhos, o tempo começa a mudar. A gente ainda vai ter um pouquinho de condição de chuva isolada na quarta-feira, na quinta, mas a tendência é que o sol apareça cada vez mais. Em princípio, por enquanto, a previsão está indicando um próximo final de semana, com o tempo firme e o sol aparecendo. A gente vai monitorando com a Ipagre aí para te trazer todas as informações, mas, claro, torcendo para que essa previsão se confirme. Dica do Um Diarista. Assunto para depois do intervalo aqui no Meio Dia Catarina. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho